A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Salmos 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Aqui o 5. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda a angústia e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos até aqui. Há poder no sangue de Jesus. Aí o Espírito Santo revelava, em visão, agora eu ri, o Espírito da morte. Querendo ceifar a vida do homem. Repreende Jesus com o teu poder, Pai. Este Espírito da morte cai por terra agora. Em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha nos cobrir. Aleluia Jesus, tu és o nosso socorro presente na angústia. O Senhor não desampara aqueles que os buscam. Muitas vezes nós estamos afligidos pela dor. Afligidos pela impiedade. Afligidos. Muitas vezes, pessoas tentam nos atingir com olhares, com palavras. Mas o Senhor, Ele protege e guarda aqueles que invocam o seu nome. Ele é grande e é fiel. É poderoso e Ele não falha. Aí Deus diz assim para ti, jovem. Aleluia, glória é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. A promessa está de pé. Aí você pensa, Senhor. Isto não vai acontecer. Aí Deus diz assim, ó. Vai acontecer. Porque é plano e é projeto do Senhor na sua vida. E ninguém impedirá o meu agir. Quando quero trabalhar, não peço opinião. Eu sei trabalhar, sou grande e soberano. Eu sou fiel, sou justiça. Eu sou grande e eu sou... Jesus está entregando. Ele diz assim, ó. Estou tocando em um coração e eu vejo esse coração de cantar abacai. Aleluia, glória, tu és santo, Jesus. Eu sou o Deus de milagre. Eu sou o Deus que faz o milagre. Eu sou o Deus que faz o milagre. E eu vejo esse coração cheio de gordura. Aí Jesus diz assim, eu toco e derreto a gordura. Enquanto você dorme e de cantar abacai. É milagre, é milagre. É milagre. Tem milagre na tua casa. Tem milagre na tua vida. Jesus toca no coração e derrete essa gordura. Coloca a mão no coração e receba. A cura. Porque o mal até estava feliz pensando que você iria descer a sepultura. Mas Deus diz assim, ó. Eu derreto a gordura das veias do coração e dou vida. E multiplico, mulher, os anos de vida. Mas continua, porque você faz a obra no ciclo de oração. Continua. E eu vi até a... Eu vi agora... Ah, meu Deus, é forte. Eu vi o braço da veia. É o braço que passa as veias do coração. Porque o Senhor, ele não mente. Quando ele fala, ele cumpre. Visita a mente deste jovem, Senhor. Ah, meu Pai. Visita e liberta, Senhor, do vício. Do vício, do tráfico, Pai. Vai libertando este jovem. Aleluia. Porque Jesus fala assim, ó. Ele tem uma mãe que está orando por ele. E o mal e decantará bagá. E eu declaro vida. É, em nome de Jesus, eu declaro vida. Eu declaro saúde. Eu declaro ressurreição. É, aleluia, glória, é o teu nome, Senhor. Ei, homem, Jesus te chama de soldado. Porque estás prostrado, Mucá e decantará bagá. Aleluia, glória a ti, Senhor. Porque estás prostrado, Se eu sou contigo. Eu te esforço e te ajudo, Te fortaleço com a destra Da minha justiça. Mil cairão ao teu lado, E dez mil à tua direita. E decantará bagá. Mas tu não serás atingida. Eu te guardo. Te livro da bala perdida. Eu te livro do fogo. Te livro. Eu te guardo. Os meus anjos. Eu te guardo. Eu te fortaleço, homem. Não diga que é chaco. Pois quem tem a minha presença, É mais que vencedor. E o mal não pode derrotar. Eu vou fazer este algo. Irá se concretizar na tua vida. Porque estás cabisbaixo, E triste, amargurado, Angustiado. Olha aí. Eu te visito. Com restauração, Saúde e multiplicação. Não tema os afrontadores. Eu vejo muitos afrontadores. Falando ao seu ouvido Que você não irá vencer. Mas eu diga assim, A palavra final, Ela vem, é do céu. Então não te preocupa Com os perseguidores, Os zombadores Que estão falando palavras Contrárias ao teu ouvido. Eles disseram assim, Não insista, desista. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí Jesus diz assim, Eu cheguei e diga assim, Levanta e faz o negócio E continua, Porque vai dar certo. Aí eu vejo a palavra progresso. Vai haver progresso, Porque é Jesus que está dando A ordem, homem, Para te levantar. Sai desse chão. Ui, decanto, Taravagaio, Mal queria te ver na tristeza. Mas Jesus diz assim, Não foi isso que eu programei Para tua vida, Filho meu. Eu sou força, Eu toco no teu coração. Jesus diz, Coloca a mão no coração. Eu toco no teu coração E digo assim, Repreenda a tristeza, Amargura o desânimo, A decepção. Eu tenho coisas grandes, Coisas novas para ti, Homem. Pare de se preocupar Com o dia de amanhã, Pois eu cuido das aves Do céu, Não cuidaria de você. Sou grande na tua vida, Homem. Decanto, Taravagaio, Ai, Desquim, Desrai. E as promessas que eu fiz, Todas elas vão se cumprir, Pois sou fiel, Não sou homem para mentir, O homem pode até ter mentido pra ti, Mas sou Deus, Não sou homem, Eu cumpro o que prometo, Falei e disse, Eu vou fazer, Estou contigo, Não desanimes, Mas te levanta desse chão, Porque já chega dessa humilhação, Eu canto nesta noite para ti, Olha o meu espírito se manifestando, E saberais que eu falo contigo, Tenho mistérios contigo, Eu sou o que sou e não mudo, Eu vejo a palavra evangelização, Te chamei para evangelizar, Te levanta, Siga em frente, Vá, Faça o id, Pregue o evangelho aí, Pregue o evangelho aí, Pregue o evangelho aí, Pregue o evangelho aí,